Quem souber cantar, eu vou pedir encarecidamente pra soltar a voz aí Essa música se chama Completamente Seu O seu cheiro tá tão bom Seu cabelo, seu batom me convida Sua forma de encarar Seus olhares pra falar Me intimidam Por que você não me beija Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu Eu te olhei, você sorriu Te toquei, você nem viu O disfarce Comentei sobre a canção Sobre filmes, ficção O tempo passa Por que você não me beija Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu Por que você não me beija Por que você não me beija Se eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu E ainda nem amanheceu Eu sei que já me deseja Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu Muito obrigado